E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês o porquê do Banguela não matar o Soluço em seu primeiro encontro com ele. Pra quem não tá lembrado, isso ocorre em uma das cenas do primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão. Mas sem enrolação, vamos pro vídeo. Bom, diante desses três filmes de Como Treinar o Seu Dragão, mesmo após seu encerramento, uma grande pergunta ficou no ar. E com certeza é a pergunta que deu início a toda a jornada mostrada no primeiro filme. Pra falar bem a verdade, é a pergunta que deu início no primeiro filme que levou a história mostrada durante os três filmes, né? Bom, mas que pergunta é essa? Então a pergunta é a seguinte, por que o Banguela não matou o Soluço? Eu sempre me perguntei o porquê do Banguela simplesmente ignorar aquela situação e pra deixar bem claro que ela não fazia nenhum sentido. Até porque ele é um Fúria da Noite, e como vocês sabem, ele é um dos, ou se não, o dragão mais forte mostrado nos três filmes. Não só como ele, como a própria espécie, os Fúrias da Noite, eram os dragões mais temidos pelos Vikings, como vimos no primeiro filme, onde as pessoas tinham tanto medo dele que nenhum Viking sequer foi capaz de descrever seu peso, tamanho e muito menos o seu poder. Pois eram dragões que atacavam apenas à noite, e isso dificultava muito a identificação por parte dos Vikings. Lembrando que os Vikings de Berk não caçavam Fúrias da Noite, mas sim outros Vikings que vimos em como terminar seu dragão 2 e 3, como por exemplo o Drago Sangue Bravo e o Grimmel. Mas voltando ao assunto, por que um dragão tão forte e tão temido não matou um pobre Viking fraco e indefeso? Eu vou surpreender vocês quando eu dizer que ele simplesmente não matou o Soluço, pois foi uma forma de agradecimento por ele não ter o matado enquanto ele estava preso e ferido. Pra você que não lembra, o Soluço atirou no Banguela e conseguiu acertá-lo com uma rede, onde depois ele foi na floresta atrás dele e lá achou que matando um Fúria da Noite seria mais reconhecido e mais respeitado entre os demais Vikings da sua aldeia. Porém sua falta de coragem fez com que ele rasgasse as redes do Banguela e o soltasse. Onde o Banguela rapidamente avança nele, dá um rugido e sai como se não houvesse amanhã. E esse gesto do Banguela de avançar no Soluço foi mais como uma forma de agradecer por não tê-lo matado e que era pro Soluço ficar longe dele. Sendo assim, vocês já conhecem o resto do filme, né? E eu não preciso nem contar. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse estilo de vídeo. Se gostou, como de costume, já deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever. É isso, falou e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho